A solenidade de entrega dos equipamentos aconteceu no centro de diálise de Ariquemes mas de acordo com o secretário de saúde do estado vai beneficiar seis centros no vale do Jamari São equipamentos de medicina intensiva, nós chamamos equipamentos para equipar a sala vermelha nada mais é que um leito de UTI que fica disponível em cada município desses seis municípios estão sendo contemplados que vai com certeza salvar vidas no período mais crítico A emenda é de autoria da deputada federal Marinha Raup em parceria com o governo do estado O total de investimento que são 38 municípios são mais de 3 milhões então assim é um valor significativo mas o mais importante são os equipamentos são aqueles que como se fosse uma UTI móvel aqui em Ariquemes nós temos mais de 20 leitos de UTI mas esses para esses municípios salvarão muitas vidas Os equipamentos serão entregues em alguns centros de diálise do vale do Jamari que vão auxiliar no tratamento dos pacientes sem que eles precisem vir até Ariquemes para utilizá-los Vai propiciar que esses municípios consigam resolver o problema do paciente dentro do próprio pronto-socorro diminuindo esse fluxo de pacientes tanto para a regional Ariquemes quanto para Porto Velho então a gente acaba conseguindo maior resolutividade dentro da própria unidade hospitalar Para Ariquemes o investimento foi na área de insumos mais de 250 mil reais serão investidos segundo a deputada federal São equipamentos que salvam vidas Então nós estamos aqui com a cidade de Alto Paraíso, Machadinho, Cacaolândia, Campo Novo de Rondônia Burutiz e Cujubim e além de Ariquemes que recebe de nós também mais de 250 mil para comprar insumos para atender tanto a questão do hospital e a saúde básica O senador Waldir Raup também esteve na entrega dos equipamentos e enfatizou a necessidade de atenção por parte do poder público na área da saúde Qualquer pesquisa que a gente faz dá em primeiro lugar a reclamação na área da saúde Então todo investimento que você faz, toda atenção que você dá na área da saúde ainda é pouco para atender a população de Rondônia Já melhorou muito, acho que a saúde de Rondônia nos últimos anos tem melhorado bastante Mas é possível melhorar um pouco mais ainda desde que todos unidos possam viabilizar esses investimentos O governo do estado, as prefeituras, o governo federal também da nossa bancada de mim e da deputada Marinha Raup Esse trabalho que nós temos feito com praticamente os 52 municípios de Rondônia